Para filmar são necessários recursos, todo mundo sabe. E a melhor forma hoje de levantar dinheiro para produzir é através dos editais. É sobre a elaboração de projetos que o produtor cultural Afonso Oliveira conversa com a gente hoje, na entrevista. Bem-vindo ao Plano Aberto, Afonso. Muito bom ter você aqui. Queria que você começasse falando assim, como ficar atento aos editais que vão rolando por aí na área do audiovisual? Bem, a primeira coisa, né? Vamos tentar nesse espaço do Plano Aberto. A gente dá algumas orientações importantes para o pessoal que está fazendo, entrando nessa carreira tão árdua que é a carreira de produtor cultural. Então, para o pessoal que já está trabalhando, acho que a coisa mais importante é a gente estar ligado nas políticas culturais, né? Seja ela no plano federal, do governo federal, ou seja, o Ministério da Cultura, Funarte, Petrobras, Caixa, né? Que são instituições e empresas que estão de frente aí no governo federal produzindo e construindo uma política cultural para o Brasil. E, a partir daí, ficar atento a todos os editais através do site do Ministério da Cultura, da Caixa, da Petrobras, que são instituições que estão à frente da maioria dos patrocínios. Então, a primeira coisa é a gente estar o tempo todo conectado à internet, principalmente o site do Ministério da Cultura, ele tem um link hoje, que tem todos os editais do Brasil, ou quase todos os editais do Brasil. E, através desses editais, as pessoas que têm identificação com o cinema, com o teatro, com a dança, com a música, com os pontos de cultura, com cultura popular, com a diversidade cultural brasileira como um todo, vai se conectando e vai se especializando e tentando obter o máximo de possibilidades, né? De tirar dessas possibilidades que tem nesses editais para conseguir produzir seus projetos. Porque não tem como a gente produzir, realizar projetos sem recursos. E como a escola da produção cultural são os projetos, então é importantíssimo, que, infelizmente, no Brasil a gente não tem muitos cursos de produção cultural, né? Um erro, muitas vezes, que a gente observa na elaboração de projetos, é as pessoas confundirem o objetivo com o justificativo. Às vezes você vai escrever um objetivo de um projeto e já vai justificando ali a importância do projeto. Não precisa isso. Deixa a justificativa que é a maior ansiedade, muitas vezes, do produtor, é dizer que o seu projeto é importante e tal. Mas explicar de forma clara o que é o objetivo do projeto. O que é que você quer fazer? Você quer fazer um curta-metragem? Você quer fazer uma turnê com um grupo? Você quer fazer um trabalho de educação e cultura? Você quer fazer um seminário? Então, deixar isso muito claro é super importante e, depois, buscar na justificativa não apenas a importância do projeto para aquele grupo específico, mas explicar a importância daquele projeto para a comunidade. Sim, quanto mais gente você consegue atingir, mais importa o projeto. Para a comunidade que aquele grupo está inserido e também para a construção, o que é que ele vai contribuir para a construção de uma política cultural para o Estado. E é aí que a gente diz, quem faz, quem pode transformar essa realidade são os produtores culturais. Afonso, obrigadão pelos esclarecimentos e pela tua presença. A gente ainda vai se encontrar de novo aqui no Plano Aberto, eu tenho certeza. Obrigado, é um prazer ter participado do programa. Tomara que esse programa tenha longa vida e que a gente possa, cada vez mais, ampliar o acesso à informação. Obrigada.